Ah não rapaziada, olha a notificação que chegou pra mim, a multa que chegou pra mim, mano, você tá de brincadeira Você tá de brincadeira, mano, nossa senhora Vou tá explicando pra vocês o que que aconteceu nessa multa aqui, de verdade vou tá explicando tudo que aconteceu pra vocês Tenho prova, minha mãe tá de prova, minha mãe tava do meu lado e eu vou tá explicando tudo pra vocês sobre essa multa aqui Gravíssima que eu levei, rapaziada Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo Hoje a gente tá trazendo um vídeo aqui, cara, que eu tô bastante triste, bastante revoltado com o que que aconteceu Levei uma multa de trânsito, rapaziada, uma multa gravíssima de trânsito Vou tá explicando pra vocês o que que aconteceu sobre essa multa e sobre o que que é essa multa aqui, rapaziada Cara, eu tive a má sorte de não tá gravando naquela hora que eu tomei a multa Mas eu vou explicar totalmente o que que aconteceu, o que que eu tava fazendo E que eu não tava fora da lei, rapaziada, eu não tava fora da lei e mesmo assim eu tomei a multa Vou tá explicando pra vocês, vamos fazer um carro vlog pesado Já peço pra vocês que na entrada do vídeo, rapaziada, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilha o máximo Isso aí vai tá fortalecendo demais essa caminhada nossa no YouTube Só tenho a agradecer a vocês por tudo que vocês tão fazendo Rapaziada, compartilha os vídeos, 16 mil inscritos a gente vai tentar lançar um projeto novo no Polo Um escape novo aí, vai tá fazendo algumas modificações Demorou, rapaziada? Então compartilha o máximo e rumo a 16 mil inscritos, cara E bora falar sobre essa multa Bora tá falando aí sobre a multa Qual multa eu levei, rapaziada? Essa daqui foi a minha primeira multa que eu levei na minha vida, cara Nunca tinha levado multa nenhuma por nenhum tipo de infração, nenhuma de trânsito E acabei levando essa daqui Mas eu não tava totalmente errado, rapaziada Não tava O policial que me atuou Eu acho que ele agiu um pouco de má fé Eu vou tá explicando o porquê que ele agiu um pouco de má fé O porquê Eu tava bem no centro da cidade, rapaziada Do dia... deixa eu ver aqui no dia que foi Do dia 18 do 10 de 2021 Fui levar minha mãe pra resolver uns negócios no centro da cidade E aí... Aí eu peguei e falei Agora eu vou embora Até apressei minha mãe pra gente ir embora logo Porque eu precisava ir trabalhar E aí, rapaziada Eu parei no sinal Tem um sinal aqui na minha city Pra quem conhece Bauru e tal Na Rodrigues Alves Com a Rodrigues com as Nações Unidas E ali é um sinal mais demorado Porque ele abre aqui, depois ele abre aqui Depois ele abre pra gente ir Mas até ele abrir pra gente ir Tem o sinal de pedestre ainda Que fica aberto pros pedestres passarem Que fica ali mais ou menos um minuto ali Pros pedestres passando E aí, cara É... por incrível que pareça Eu tava parado no trânsito Tinha dois carros na minha frente Tava parado, totalmente parado O sinal tinha acabado de fechar E o meu celular, rapaziada Caiu daqui do painel Ele caiu... ele caiu... Ele caiu do painel, rapaziada Tava aqui, ó Ele despencou, mas eu tava parado Totalmente parado Não tava locomovendo o carro Não tava em movimento com o carro Tava totalmente parado E aí eu fui pegar meu celular Eu peguei meu celular que caiu O carro parado no sinal Todos parados Peguei meu celular E fui e coloquei aqui Novamente Coloquei aqui no... no... no suporte Tava fixando aqui com o carro Totalmente parado no sinal Né? Totalmente parado E a hora que eu levantei daqui O policial parou do meu lado Com a viatura Do jeito que ele parou Ele ficou olhando pra minha cara E eu automaticamente peguei o celular Com o carro parado Coloquei aqui E boa! Coloquei ali E não mexi mais, rapaziada Não mexi mais no celular Eu só apenas peguei ele do chão E coloquei no painel Com o sinal fechado, mano Sinal fechado O carro totalmente parado Tinha acabado de fechar o sinal E aí ele pegou a caderneta A caderneta lá dele Lá O negócio que ele anota lá Ele ficou olhando pra minha cara E afastou até na minha placa Eu vi que ele foi até na minha placa Ele pegou e começou a anotar na minha placa E mais... E depois disso daí Eu fiquei mais um tempão parado No sinal, rapaziada Um tempão E ele parado do meu lado Anotando as coisas na caderneta E eu sabia que eu tinha levado a multa Mas... Cara, foi responsabilidade, cara Rapaziada Não foi responsabilidade minha Porque o carro tava totalmente parado, mano Totalmente parado, rapaziada Não tava em nada em movimento O carro tava 100% parado Não tava em movimento nenhum Tinha acabado de fechar o sinal O policial tinha acabado de parar do meu lado Viu eu pegando o celular que caiu no chão E colocando no suporte Com o carro parado Não tava em nenhum momento Com o celular na minha mão aqui Olhando Nenhum momento, rapaziada E ele foi e me atuou aí De uma multa de celular gravíssima, cara Cês tem noção disso, rapaziada? Cês tem noção disso que... O que que aconteceu comigo, cara? Agiu de totalmente má fé comigo, cara Porque meu celular caiu no chão Eu ia deixar o celular no chão E o carro parado Aí recebi a multa aqui, ó Multa gravíssima Tá escrito ainda na multa Multa por conduzir veículo com as mãos no celular, cara Cê acredita nisso, rapaziada? Tava parado com o carro Minha mãe é testemunha Mostrei pra ela No momento que o policial afastou com o carro Eu falei pra minha mãe Que ele foi pegar minha placa A gente não acreditou muito Porque eu não tava com o celular na mão Em nenhum momento O celular caiu no chão Fui pegar E eles falaram E aqui na multa tá falando Que eu conduzi o veículo Com o celular nas mãos, rapaziada Com o celular nas mãos, cara Tá escrito aqui na multa O policial agiu de má fé comigo, velho De má fé, cara De verdade Eu vou fazer a prova da polícia Eu quero ser um policial E eu gosto das coisas certas, cara Agora, tipo O cara me atuar Com o carro parado no sinal, mano O carro, tipo, parado Meu celular tinha caído no chão Peguei o celular do chão Coloquei no painel E fala que eu tava conduzindo o meu carro Com o celular na mão, cara Nossa, rapaziada Acabou o meu dia, mano Eu trabalho em mercado Então Quem trabalha em mercado sabe, rapaziada É que não é fácil Não é fácil ele ganhar seu dinheiro por mês É um dinheiro sofrido É um dinheiro ainda que Não sobra pra gente Porque a gente já ganha pouco E tem bastante coisa pra pagar Tem conta pra pagar Tem as coisas pra comer também E agora vem essa multa gravíssima De 300 pau Que eu vi na internet 300 pau Por falar que eu tava conduzindo o carro Na via Tava conduzindo Andando com o carro Com o celular na mão, cara Coisa que eu não tava Eu apenas peguei o celular que caiu Com o carro parado E coloquei aqui no painel E eles me falaram Que me atuou Que eu tava conduzindo o veículo Com as mãos no celular, cara Nossa Acabou com o meu dia, rapaziada De verdade Nunca tomei uma multa Tão injusta assim Se eu tivesse andando com o carro, cara Se eu tivesse conduzindo o carro Que nem eu tô conduzindo aqui Com o celular aqui na mão Sim, aí sim Poderia me dar uma multa Porque aí eu estaria conduzindo o celular Eu estaria conduzindo o carro Com o celular na mão Não estaria prestando atenção no trânsito Tudo bem Mas eu não tava, rapaziada Tava com o carro parado no sinal O sinal tinha acabado de parar Meu celular caiu Eu apenas peguei A hora que eu fui pegar E levantei com o celular na mão Pra ver se tinha quebrado Se tinha quebrado a tela O policial já tava parado Do meu lado Já olhando pra minha cara Mó cara de mal, rapaziada Pensa na cara de mal Que o policial tava Olhando pra mim Não tava errado Não tô devendo Eu trabalho Sou trabalhador E... Sei lá, cara Como eu tava parado A gente, aqui os policiais A autoridade devia É... Devia falar Ó, você tá com o celular na mão Tudo bem Você tá parado Mas você sabe Que se você conduzir o veículo Com o celular na mão Você pode ser atuado Pela uma multa gravíssima Instruir, rapaziada A gente tá aqui pra instruir A gente não é perfeito também Agora só ficar atuando Sem instruir, cara E eu não tava andando Com o celular na mão Nossa, cara Acabou com o meu dia Vou falar pra vocês Acabou com o meu dia, mano Para na padaria ali, rapaziada A gente já volta aí Então é isso aí, rapaziada Deixa suas conclusões aí Se você já tomou alguma multa Assim, parado Com o carro parado, rapaziada Deixa nos comentários também E... Foi isso, rapaziada Tomei multa de celular Por tá conduzindo o carro Com o celular na mão Mas eu estava parado No sinal O celular tinha acabado De cair do painel Tinha acabado De pegar o celular Tava olhando Se quebrou Realmente Se realmente quebrou Porque do jeito que ele caiu Que ele bateu E caiu lá no chão, rapaziada Eu tava assim, ó Pra ver se quebrou E já coloquei ali Nem peguei Nem mexi no celular Nada E já tomei A infração de multa aí Do veículo, cara Que eu tava conduzindo o carro Andando com o carro Com o celular na mão Isso daí eu não tava Minha mãe tava de prova Minha mãe tava do meu lado A hora que eu fui atuado Pela multa Mas, né Não tenho o que fazer, cara Vou ter que pagar aí Mais um dinheiro Que vai ser Pago aí pro governo Né, mano E... E é isso aí, rapaziada É isso aí A gente que ganha pouco A gente que é trabalhador Aqui passa por muito sufoco Vou passar por um sufoco Porque logo, logo Tem IPVA pra pagar Licenciamento Tudo junto Imagina, rapaziada Complicado Mas, Deus abençoe nós Todo mundo Tamo junto É nóis Obrigado por tudo, rapaziada Fui Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL